É, meus amigos, estamos vendo algo acontecer no nosso mercado brasileiro e tudo indica, né? Tudo indica que isso é decorrente à concorrência e à conscientização que está sendo feita no motociclismo brasileiro. E eu quero dar muito bem aqui os meus parabéns a todos os criadores de conteúdo que focam na conscientização pra tirar, né, um pouco assim, na cabeça da galera, esse negócio de Honda é Honda, né, Pai, que não sei o quê, pois é. Bom, vamos curtir nesse vídeo aqui, meus amigos, porque agora está vindo aí uma suposta Tornado 300, né, e pelo que tudo indica será realmente lançada aqui no Brasil. Por que eu estou falando suposta, né? Eu estou falando suposta porque ainda não tem nada oficial declarado pela própria Honda Brasil. Porém, meus amigos, já tem uma imagem rolando aí e agora eu vou mostrar pra vocês o que isso pode significar no nosso mercado brasileiro e parece, pelo que tudo indica, bater o desespero na nossa Honda Brasil, né? Parece que bater o desespero nos caras. Por que será que bateu o desespero, né? Antes era só lançar qualquer modelo e colocar a precificação e dane-se, ia vender de qualquer jeito. Mas agora, meus amigos, parece que a história está mudando. E lá no começo do ano, quando eu disse pra vocês que eu falei, ó, os números no futuro tendem a perder tração em todo mundo, né? A maioria dos rondeiros vinha nos comentários e falava, não, que não sei o quê, você não sabe o que você está falando, porque a moto é nova. A moto é nova, meu amigo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê que, na minha opinião, significa um baita desespero na Honda Brasil, no mercado brasileiro e o que isso pode impactar no futuro aqui do Brasilzão, beleza? Então, vem comigo. Já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha dessa nova carta na manga da Honda Brasil. Um novo step, meio que pra tapar o furo ali, ou meio que pra combater a Lander, porque tá ficando feio pra Honda, né? A Lander com o número... Enfim, vamos discutir no vídeo, tá? Se precisa, segura o correto do Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá pra dar oi, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Bora! Bom, cá estamos nós no site Motul. E aqui uma matéria do Rafael Mioto, que é onde já está daquele jeito. Será essa a Honda Tornado 300? Porque ainda não temos nada confirmado, tá? Sobre o design, porque a Honda não vai confirmar mesmo, tá? E fotos que circulam a internet mostram uma moto misteriosa com base da Saara 300. O fabricante não confirma a existência do modelo e nem a veracidade de imagem. Vamos dar uma olhada aqui, pra gente ver se tem alguma similaridade, né? Bom, como a gente pode ver, realmente se parece muito com a Saara. Só que o quadro aqui, ó, é idêntico, tá? O quadro é idêntico, balança de alumínio. Aquela regulagem da corrente, bem aqui o tensor de corrente aqui embaixo. O escapamento idêntico ao da Saara. Não tem como falar que é outra coisa. O banco é a mesma pegada de uma CRF. Não tem muito o que dizer. É uma moto que, na minha opinião, me agradou mais do que o design da Saara. Se realmente essa imagem for verdade. Gente, pode ver que é full LED. Eu acho que sim, pode ser o novo design dessa moto. Vamos ver se tem outra imagem aqui. Não tem? Não tem outra imagem? Tem. Aqui a moto dela, mas na lateral. É uma moto que me agradou mais que a Saara, se realmente for essa moto, tá bom? Vai vender muito mais que a Saara, se tiver preço, tá? Porque essa daqui faz mais jus ao que o brasileiro quer aqui no Brasil. Uma trail puro sangue de baixa cilindrada. E o design me agradou bastante. Esse banco reto aqui tem gente que gosta bastante. Com suspensão lá em cima, paralamão. Alto do jeito que tem que ser, tá? Ô louco! Agora que eu preciso ter só no varal, não é possível. Cadê a foto do varal? Não tem? Não tem a foto de frente? Cadê uma foto de frente aqui? Gente do céu! O que que é isso, cara? Olha isso, não coube nem na foto. Vamos ver se tem outra imagem aqui. Nossa, que varal gigantesco. Isso aqui, isso daqui eu vou lá pra você. Dá pra colocar a máquina inteira pra secar. Cara, não sei o que acontece. Na Saara, os caras não colocaram esse varal e nessas motos eles põem, cara. Qual que é o problema nisso? Mas enfim, né? Vamos ver como é que vai ser o desenrolado da carruagem. Lembrando que essa moto aqui não tá confirmada ainda. Mas pelo que tudo indica, eu acho que tem uma grande chance de ser sim uma Tornado 300. Lembrando que todo o seu rumor da Tornado 300 surgiu primeiro no canal do Bill Motoka, tá? E a gente pode ver que é uma moto que deu o mesmo motor da Saara, é o mesmo motor, tem tudo da Saara aqui. Ou seja, é uma grande chance de ser verdade essa moto. Bloco do varal bem característico, então eu acho que tem uma grande chance de ser verdade sim. Aqui o Rafael Meloto fala mais, né? Que apareceu primeiramente aqui nos documentos do Detran, que foi entregue pelo Bill Motoka e tudo mais, né? E esse modelo vazou lá na Argentina, tá? E é tudo na base de uma suposta. O que eu acho disso tudo? Eu acho, na minha opinião, que a Saara 300, tudo que a gente já vinha falando desde o início, quando ela foi lançada, porque a Honda, ela lançou, ela jogou o sarrafo e jogou lá em cima, falando que o preço, né? Preço lá em cima, e muita gente falando que tinha que agradecer o posicionamento da Honda Brasil. Exatamente, mano, é, com o preço lá em cima da Saara, e tinha muita gente que falava, não, temos que agradecer o posicionamento da Honda Brasil. Pois bem, isso que estamos vendo agora nada mais é que uma tapada de buraco, na minha opinião. Por quê? A Saara 300, ela já caiu, ela já tá aqui em décima posição. Isso pra uma moto lançamento da Honda, no mínimo, é preocupante. Ah, mano, mas você tá falando isso de 10 unidades aqui, 8 motos são Honda, o que tem de preocupante nisso? Nosso amigo, a gente tem que entender que Honda é Honda aqui no Brasil, por causa de, basicamente, alguns modelos. CG, BIS, POP, BROS, BIS 110, PCX, Honda CB300. E acabou, tá? Nem Honda CB300 entra na conta, mas vocês me entenderam. O que que acontece? Depois dessas motos, né, PCX, baixa cilindrada aqui no Brasil, a Honda é mais uma no mercado brasileiro. É só ver os números, meus amigos, é só ver os números. Categoria 300, CB300 bem mais equipada, bem mais atualizada que a FZ25, e não consegue disparar de uma forma que crie uma ampla margem em cima da FZ25. A mesma coisa com a Saara, é uma moto melhor, mais atualizada, mas ele não consegue despontar no esplacamento porque não tem preço. E tudo isso que está acontecendo agora no nosso mercado brasileiro, retrata muito bem isso. Uma nova moto, meio que pra tentar, né, trazer um pouco ali o consumidor brasileiro pro lado deles novamente. Comenta aí o que que você acha. Mas pra mim isso aqui é uma medida um pouco desesperada, na minha opinião. Esses dias o Bill Motoka trouxe um vídeo falando que seria uma das estratégias da Honda trazer uma Tornada 300 com preço mais acessível pra ficar entre ali a Lander. Vai ter duas versões, pelo que ele me falou no vídeo, então vai ter duas versões, pelo que ele espera. Uma versão mais abaixo da Lander e outra acima da Lander. Mas eu não sei como que eles vão precificar isso, porque nós já estamos vendo algumas XRE 190 a 27.990 reais. Eles podem até trazer com o PPS lá embaixo, mas quando cai na loja, meu amigo, aí a história muda. Porque a Honda, você sabe, né, que a Honda aqui, ela deixa o ágil. Começou, tá? Afinal de contas, se eu tenho dinheiro pra abrir uma loja da Honda, eu ia abrir também, porque tem todo mundo pagando o ágil. Por que eu não abriria, não é verdade? E eu já mostrei no último vídeo, mas vale a pena mostrar de novo, porque números são números e contra fatos não há argumentos. Então, o que a gente tá vendo, né, a XRE 300, do jeito que ela está, ela não está dando conta de ofuscar a Lander, por mais que ela esteja emplacando muito bem. E esse dado aqui que eu tô mostrando pra vocês agora, retrata muito bem isso, tá? A gente pode ver aqui, ó, bem do meu lado aqui, a gente pode ver que a Saara com a Lander estão numa briga de facão constante. E a Lander, esse mês, já conseguiu ultrapassar a Saara, meus amigos. É, tem uma coisa, algo de errado não tá certo, né? A Honda não tá fazendo isso pensando no consumidor, ó. Então, você pode ter certeza, eles vão lançar uma moto agora, porque eles não podem deixar a peteca de mercado cair, porque agora a Tornado vai ser uma chance deles ser... Quando que vocês viram? Quando que vocês viram a Honda lançando duas versões de Moto Trail no mercado brasileiro, meus amigos? Sem ter uma necessidade de manter os números e meio que manter a aparência no nosso mercado. Eu não sei se você comenta aí. Mas pra mim, isso tá no mínimo esquisito, né? Tá no mínimo esquisito, porque a Honda nunca precisou disso. O que que tá acontecendo agora, né? Por quê? Será que a galera tá meio que não concordando com a precificação? Ou será que é porque é onde eles podiam ganhar dinheiro, eles ganharam, e agora que eles viram, né? Que o chicote tá estrelando, o lado do Deezer. Opa, vamos dar uma remediada. Não era muito mais fácil abaixar o preço da Saara? Não. Vamos dar o braço até você? Capaz, jamais! Vamos lançar outro produto. Vamos tomar prejuízo. Começou a tomar meio que prejuízo em um, né? Não sei, comenta aí. Mas vamos lançar outro produto. Mas a gente não dá o braço até você jamais, nunca, retroceder jamais. Mas é isso, né, meus amigos? Tudo que eu falei nesse vídeo foi baseado na minha opinião, o que eu acho do que tá acompanhando o mercado agora, né? Eu tenho acompanhado o mercado, vocês sabem muito bem disso, que eu acompanho. Não tenho um viés de marca nenhuma. Mas quando eu vejo um posicionamento da principal marca aqui no Brasil, isso mostra pra gente que bateu um pouquinho de desespero, né? Não sei quando será lançado, não sabemos se essa foto é oficial, mas se for e for lançada essa moto, eu não sei não. Pra mim, essa moto iria ser lançada só na Argentina, uma versão Saara, mais off-road. Mas eles viram o que aconteceu, como foi o rate pesado em cima da CB300, quando lançaram a versão mais completa por lá. E aqui lançaram, né, a versão tradicional, sem conectividade, controle, muito menos a suspensão invertida. Então, eu acho, dedução minha, que eles não querem fazer isso de novo. Mas comenta aí o que você acha. Eu achei isso, no mínimo, no mínimo, curioso, né? No mínimo, curioso. Comenta aí, panela. Tamo junto, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração e tchau. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.